Trânsito e Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Todeskine La Tabla Interiores E Elite Design Após se consagrar como anuário de arquitetura A grife Elite Design presenteou Porto Alegre Com um evento tão grandioso quanto a renomada publicação A mostra Elite Design revolucionou o entorno do Rio Guaíba E trouxe arquitetura, decoração e design Além de vida nova para as dependências do tradicional clube de remo GPA Os 3 mil metros quadrados do evento Expõe o trabalho de mais de 80 profissionais Em 50 belíssimos ambientes Ao todo, são mais de 500 empresas envolvidas direta e indiretamente 25 containers comunicam uma nova tendência em morar E reforçam a preocupação com o futuro e a sustentabilidade Em vários estilos, os ambientes são absolutamente surpreendentes E a beleza natural convida a contemplação do trabalho do homem Em harmonia com a natureza Visitar a mostra é um lazer e uma programação e tanto E o pôr do sol torna tudo ainda mais especial e único O designer Carlos Colesni e a light designer Sandra Tomé Desenvolveram a fábrica de sonhos aqui na mostra Elite Design E é um ambiente de boas-vindas, de recepção E como foi desenvolver? Qual foi a inspiração então Para idealizar esse espaço? Bom Larissa, a gente precisava fazer um espaço muito cenográfico A gente queria fazer um espaço totalmente fora da caixa Então, eu e o Carlos somos duas mentes muito criativas E aí a gente tem que ir um meio que policiando o outro Para conseguir fechar as ideias Parti do princípio do dourado Lembrei Elite Design, luxo, dourado E fui para a ideia de fazer um muro totalmente dourado Para servir como um pano de fundo para as criações do Carlos Daí foi o nosso norte, tudo tinha que conversar com o muro E as coisas foram acontecendo Combinamos, em comum acordo, tivemos a ideia de fazer tudo em tons de aço cortente, enferrujado O espaço todo, ele é muito lúdico Ele lembra uma floresta encantada Onde as coisas todas são muito planejadas, são muito bem feitas E converte-se na sustentabilidade Então, tudo que a gente tem no espaço, desde a iluminação Foram feitas partindo sempre desse princípio 100% sustentável Toda iluminação é cenográfica Toda iluminação é com LED E algumas coisas, assim, eu intervi de uma forma um pouco mais avançada Tipo, uma vez eu viajei e vi um espelho d'água real Onde refletiam as estrelas nesse espelho O que eu conversei com o Carlos E com o Carlos é muito bom trabalhar com ele Porque a gente tem uma afinidade muito grande E o Carlos disse, então vou pegar umas chapas de aço E eu disse, eu vou acabar com fibra ótica E nós trouxemos, arremetemos a ideia do espelho Refletindo estrelas nesse espelho fake De placas de aço com a fibra ótica E o resto todo foi dentro desse conceito também do lúdico Nós temos uma árvore, que é uma mini árvore Que ela é toda em papel e ela é resinada Então ela pode ficar na rua Então nós temos o elitinho, que é o mascote da amostra E junto a ele nós temos, que nós apelidamos carinhosamente Do mangá que ele é, na verdade, a nossa boneca Que é a nossa recepcionista, né? Que ela também tem um cabelo todo em LED E as pessoas gostam muito de tirar selfies nela Porque fica engraçado, fica lúdico também E cai dentro da proposta do inusitado De surpreender e encantar os visitantes Bom, Carlos, a Sandra comentou sobre o trabalho dela O trabalho de vocês em conjunto Sobre o pano de fundo que ela fez, então Para receber as suas criações Queria que tu explicasse um pouquinho Primeiro, por que essa fábrica de sonhos? A fábrica de sonhos foi até uma ideia que a Sandra deu Pois a gente precisava mostrar Em cima de um tema da sustentabilidade A evolução da indústria A fábrica de sonhos é uma nova versão das fábricas Hoje em dia as fábricas têm todo um conceito sustentável A um lixo zero A um cuidado até na sua embalagem Para não gerar lixo E eu acho que esse é o sonho de todos nós De ter um mundo melhor, um mundo mais limpo Mais sustentável E a fábrica de sonhos é, na prática, isso É uma fábrica que produziu Em cima de uma história infantil De uma história, de um planeta que não existia natureza As crianças descobrindo como era um planeta sem natureza Se mobilizaram e tiraram desse planeta o seu lixo E criaram daí objetos, brinquedos E criaram a fábrica de sonhos Então a fábrica de sonhos não deixa de ser Um trabalho dessas crianças Que se conscientizaram de um mundo melhor Retirando dele o lixo E dentro desse conceito tão especial Como foram as suas criações? Olha, a gente desenvolveu muitas ideias E a Sandra até pedia para não desenvolver mais ideias Porque não paravam as ideias E a gente chegou no resultado final de 10 árvores E cada árvore num material Então a gente tem árvores de sucata metálica Árvore de papel Árvore de plástico Árvore de caixa de leite De madeira E o conceito todo orgânico das árvores Ele foi também reportado para o pórtico de entrada Que ele remete a um taquarau Os móveis, o mobiliário é todo De madeira reciclada Dos temporais Das madeiras Das árvores tombadas Nos temporais de Porto Alegre E a gente ficou muito satisfeito Com o resultado da fábrica de sonhos E aí E aí E aí Obrigado.